O Pato vinha cantando alegremente Quém, quém, quando o Parreco solitante Perdi o par, entra também no samba, no samba O canso gostou da dupla e fez também Quém, quém, olhou pro cisto e disse assim Vem, vem, que o bar tentou ficará bom Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o canso era mato Mas eu gostei do final quando caiu na água Ensaiando o vocal Quém, 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 quém Quém, 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 quém Quém, 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 quém O Pato vinha cantando alegremente Quém, 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 quando o Parreco solitante Perdi o par, entra também no samba, no samba O ganso gostou da dupla e fez também Guem, guem, olhou pro cisne e disse assim Vem, vem, que o quarteto ficará bom Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do pato era mesmo desacato O logo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram d'água E saíram do vocal Guem, 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 guem Guem, 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 guem Guem, 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 guem O pato